Então tá, hein? Então vamos lá. Que coisa escrevo aí que eu vejo daqui a pouco, qual é esse delay do YouTube. Então vamos lá. O que a gente vai entender agora aqui? Para que eu possa prescrever uma série de treinamento, eu deveria pensar nessas quatro variáveis. Eu tenho que saber qual o volume que o aluno vai nadar. Eu tenho que saber com qual intensidade ele vai nadar. Eu tenho que saber o tempo de recuperação entre uma repetição e outra e de que maneira, com qual método ele vai realizar essa atividade. Então eu preciso saber volume, intensidade, recuperação e o método. Então aí embaixo tem um exemplo. Deixa eu marcar aí para vocês. Calma aí. Então tem um exemplo aqui embaixo. Ele vai fazer quatro vezes de 500 metros com uma intensidade que a gente está chamando de moderada que nós vamos relembrar daqui a pouco o que é isso, descansando 20 segundos. E o método é o método fracionado, que eu vou falar daqui a pouco para vocês o que é o método fracionado. Então esse volume aqui, que são 4 de 50, na verdade a gente tem um volume de 2.000 metros. É a quantidade da tarefa que ele vai fazer. Ele poderia fazer 4 de 50, poderia fazer 5 de 400, poderia fazer 4 de 500 como está aqui, poderia fazer 2 de 1.000, poderia fazer 20 de 100, poderia fazer isso de diversas maneiras. Então você tem que ter uma lógica na sua cabeça em termos de progressão. Por que ele está fazendo 4 de 500 e não 20 de 100. Legal? Aqui tem a intensidade que ele vai fazer a atividade, que a gente está chamando de uma intensidade moderada. Pô Guilherme, eu vou falar para ele, nada de maneira moderada. Beleza, é uma ideia, isso pode ser assim. Eu quero que você nade em uma velocidade que seja confortável. Beleza, é uma ideia. Só que a ideia que a gente comece, a proposta melhor é que a gente comece a associar essa percepção subjetiva, que é uma intensidade moderada, com uma condição mais precisa, que na natação isso é muito fácil, que a gente consegue fazer isso por meio do tempo. Deixa eu apagar aqui, porque pode estar embolando para vocês. Aqui, ó. Então vamos supor que para esse aluno, a intensidade moderada seja fazer cada 500 metros por volta, mais ou menos aí de 7,30. De onde a gente tira esse 7,30, ou 7 minutos, ou 8 minutos? A gente tem que ter uma medida de referência. Isso a gente vai conseguir, acabar conseguindo obter com o dia a dia do nosso aluno. E a gente, a partir disso, consegue estimar a intensidade para distâncias menores de 500, para distâncias maiores do que 500. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Descansando 20 segundos. Aí vem a pergunta, por que 20 segundos e não 10? Por que 10 e não 40? Por que 40 e não 1 minuto e 30? O que tem por trás do tempo de recuperação é, na verdade, a preocupação com a recuperação dos estoques de substrato energético que estão no músculo. Seja glicogênio ou gordura, tá bom? Resumidamente, é essa a ideia. Como a gente está falando de um tipo de estímulo, que são 4 de 50, com uma intensidade que não é tão elevada, 20 segundos parece ser um tempo mais do que o suficiente. É o tempo só para ele dar uma chegada, respirar, a gente vai dar uma orientação para ele e ele voltar a fazer o exercício. Nada impediria que, em termos de progressão da carga de treinamento, depois de algumas semanas, ele passasse, por exemplo, a descansar 10 segundos. Significa que ele já melhorou o condicionamento físico dele. Conseguem entender isso? Ele precisava fazer 4 de 50 descansando, 4 de 500 descansando 20 segundos. Agora ele está descansando 10. Daqui a pouco ele está fazendo 2 de 1.000, daqui a pouco ele está fazendo 2.000 sem parar. Isso é progressão de treino. E o que é o método fracionado? O método fracionado, diferente do intervalado, que nós falaremos do melhor daqui a pouco, o método fracionado é aquele que você pega uma... Eu acredito que todo professor e treinador merece ter acesso às melhores ferramentas, às melhores oportunidades para poder alcançar a excelência. É por isso que eu criei conteúdos exclusivos aqui no meu canal do YouTube para os assinantes, para que você possa ir além e realmente transformar sua carreira. Ao se tornar assinante, você não terá só acesso a vídeos exclusivos e mais detalhados, mas também vai se juntar a uma comunidade que valorize e acredita no crescimento contínuo e o aperfeiçoamento profissional. Além disso, o seu apoio me ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Torne-se um assinante agora e desbloqueie todos esses vídeos para ter acesso a vídeos completos e exclusivos. Você pode escolher entre três planos de assinatura e o link está na descrição do vídeo. A distância maior que você gostaria que o seu aluno fizesse, no caso aqui são os 2.000 metros, e você fracione essa distância maior em distâncias menores porque o aluno ainda não consegue fazer os 2.000 sem parar. Se ele estivesse conseguindo fazer os 2.000 metros sem parar, não faria sentido nenhum, se ele conseguisse fazer os 2.000 metros sem parar, não faria sentido nenhum você fracionar isso em 4 de 500. Você só fracionou em 4 de 500 para poder desenvolver uma condição aeróbica porque o seu aluno ainda não consegue fazer os 2.000 metros sem parar. Por isso que o metro é fracionado, porque ele vai fazer numa intensidade basicamente próxima do que ele faria os 2.000 metros sem parar. Eu escrevi esse livro aqui, Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, junto com diversos outros colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz isso porque eu acredito que todo professor e treinador de natação merece ter acesso a um conhecimento que realmente vai transformar a sua prática. Esse livro é um compilado de anos de experiência e de prática no ensino da natação, do polo aquático, do nado artístico. Com esse livro eu tenho certeza que você terá acesso a estratégias e técnicas de ensino que já transformaram a carreira de muitos profissionais. Esse é um guia prático para quem quer levar o seu trabalho como professor para um outro nível. Se você também é comprometido com a excelência e quer alcançar um outro nível de conhecimento, não deixe de garantir o seu exemplar ainda hoje. Faça o seu pedido por meio do link que está na descrição desse vídeo que você vai lá para o meu site e você vai receber o livro na sua casa. Se você quiser o livro autografado, é só pedir. ...parar se ele tivesse condições. Diferente do método fracionado, no método intervalado, a gente entende que a intenção é mais em desenvolver uma velocidade maior de nado. O método fracionado não é porque o aluno não consegue nadar à distância ideal, que você gostaria, sem pausa. Aí você vai criar as pausas porque ele não consegue nadar sem parar. Então o que a gente tem que ter em mente aqui? Vou prescrever uma série de treinamento qualquer para o meu aluno. Tem que ter volume, tem que ter intensidade, tem que ter recuperação e tem que ter um método. Você não pode só falar para o seu aluno assim, eu não deveria falar para o seu aluno assim, faz 5 de 100. Com qual intensidade? Descansando tanto. O quanto? E o descanso é extremamente importante porque ele vai garantir que o aluno consiga manter aquela intensidade ou não. Nós veremos isso daqui a pouco com muito mais profundidade. Se quiser...